Vinícius Gabriel começou a nadar com 8 anos de idade e 15 dias depois que decidiu levar a prática a sério, participou da sua primeira competição, o Campeonato Norte-Nordeste de Natação, e faturou a medalha de bronze, a primeira entre as mais de 300 que ele coleciona. O avô Benedito Soares disse que contabilizou as medalhas em junho do ano passado e acha que de lá para cá ele conquistou mais umas 15. O avô tem uma participação especial na formação do atleta. Começou na brincadeira da escola, na competição da gente mesmo, aí eu ganhei, fui bem rápido, ganhei uma medalhinha de honra ao mérito, meu avô disse que seria a primeira de muitos, desde então comecei a praticar natação e estou aí. A gente faz o possível, eu trago ele todo dia, às 3 horas, vem treinar, sai daqui 8 horas da noite, então o apoio que ele tem é do avô. O atleta fez sua primeira participação em um campeonato brasileiro com 13 anos de idade em Recife. Na primeira competição nacional ele não foi classificado para a final, mas no ano passado o Vinícius levou o título de campeão brasileiro juvenil de natação, que aconteceu em Santa Catarina. Para ele, que é destaque na natação piauiense, representar o estado é uma honra. Isso tudo é gratificante para a gente, a gente está treinando para isso, e receber isso como elogio das pessoas, representar o estado é muito bom. Vinícius Gabriel não é só destaque como atleta piauiense, ele é também um atleta reconhecido nacionalmente. Hoje em dia ele é o atleta mais rápido dos 50 livres, foi campeão nacional no ano passado, esperamos continuar esse ano, no ano passado nós conseguimos ganhar duas provas no 50 e no 100 livres, no segundo lugar, no final do ano ele pegou o primeiro lugar no 50, e esperamos esse ano continuar com esse feito e até bater recordes, então ele hoje em dia é um destaque nacional. Conciliar estudo e profissão para esse jovem de 15 anos é uma tarefa fácil, e nem no carnaval ele teve folga, treinou intensamente, tudo focando no campeonato brasileiro Maria Lenk, que acontece em São Paulo e também na Copa Nordeste, que acontece dia 10 de abril em Recife. O campeonato Maria Lenk acontece uma semana depois da Copa Norte-Nordeste, essa competição reúne todas as categorias de natação e grandes atletas. Para Vinícius, o campeonato vai servir como uma experiência. Na verdade ele conseguiu o mérito de participar nas competições, vai andar com os melhores, com o César Cielo, com o Bruno Fratos, ou seja, então assim, é só para ele já começar a se integrar e aí ver como é que realmente está participando do primeiro mundo da natação brasileira.